E hoje galera eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença, olha como é que tá o plástico da moto Aqui ó, tá meio feio né, aqui ó, como é que tá, olha o daqui da frente como é que tá, eu vou passar isso aqui ó Rejuvex, vamos ver a diferença né, como é que vai ficar, beleza? E aí rapaziada, a diferença, depois de ter passado o Rejuvex, não sei se dá pra notar aí a diferença Mamãe, vê aqui a coisa, olha aqui, é bom viu o produto, olha aqui, olha aqui a parte daqui, ficou, olha, ficou bem preto mesmo Olha aí, se dá pra vocês tá vendo a diferença aí, ó, tirou todas as manchas, ficou bem pretinho e não tá muito sebento É bom viu o produto, o nome do produto é Rejuvex, esse produto aqui ó, Rejuvex E cheiroso, beleza galera? Esse foi esse pequeno vídeo aí, só pra mostrar essa diferença e o produto é bom pra vocês, beleza? Valeu! E aí